Tudo bem, turma? Nossa questão de raciocínio lógico é a seguinte. Um linhador faz três cortes em um tronco de árvore de 18 metros. Quanto é que cada pedaço de madeira medirá se seus comprimentos forem iguais? A, 4 metros. B, 5 metros. C, 6 metros. D, 5,5 metros. E, 4,5 metros. Bem, essa questão pode ser resolvida assim de forma. Eu tenho aqui uma árvore e essa parte daqui para cá é exatamente o tronco dela que a gente vai utilizar para a madeira, certo? Então, é o seguinte. Se você desenhar esse tronco aqui, perfeito? E você tem que fazer três cortes, ou seja, eu vou fazer um corte aqui bem no meio e mais um e mais um. Quantos pedaços de madeira vão ficar? Olha, aqui um, esse aqui, dois, três, quatro. Então, pessoal, quanto é que medirá cada pedaço de madeira? É só pegar 18, dividir por 4, que é igual a quanto? Isso é igual a 4,5 metros, perfeito? Veja bem, uma questão fácil, mas que engana muito, porque o aluno é levado a fazer a divisão justamente o seguinte, de 18 por 3, que daria 6. E a resposta está aqui para pegar o aluno, não é? Então, o que é que você faz? Você divide 18 por n mais 1, onde n é o número de cortes mais 1. Ou seja, 18, que é a medida, dividido por n mais 1. O que é n? Esse n vale 3. Se o n fosse 7, seria 7 mais 1, 18, dividido por 8, perfeito? A nossa resposta, portanto, é o item E. Grato! Por favor, inscreva-se em nosso canal e curta nossa videoaula. Até a próxima!